E pelo menos dois crimes foram registrados em estabelecimentos comerciais em menos de 24 horas. No início da noite desta sexta-feira, um casal assaltou um salão de beleza no bairro Alvorada, zona centro-oeste. E pela manhã, um adolescente foi morto a tiros em um estúdio de tatuagem na zona sul da cidade. O crime aconteceu em um estúdio de tatuagem atrás deste salão de beleza, na Rua Bela Vista, bairro Educandos. A vítima foi identificada como Dinael Vieira Brito, um adolescente de 17 anos, morto com três tiros. Dois indivíduos chegaram, entraram pela lateral aqui do ambiente e assim que adentraram ao estúdio, que fica aos fundos aqui do salão, começaram a efetuar os disparos nas duas vítimas. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, a vítima morava no bairro Raiz e estava ali para fazer uma tatuagem. O amigo dele, também atingido, até o momento não identificado, segue internado no SPA da zona sul. Esse tipo de violência também aconteceu na zona centro-oeste. Um casal se passou por clientes de um salão de beleza para assaltar funcionários e clientes do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança registram a ação do casal. Ele usa uma arma para intimidar as vítimas, enquanto a mulher pega os pertences. Em seguida, a dupla foge do local. Mais de 25 mil pessoas devem sair de Manaus até o dia 31 para curtir o Réveillon com familiares no interior do estado. Por conta disso, a Arsander flagrou uma operação de fiscalização para garantir a segurança dos passageiros. Neste sábado, a movimentação foi baixa, mas a expectativa é que na segunda-feira o fluxo de pessoas atinja o máximo. Os destinos mais procurados são Itacoatiara, Manacapuru, Presidentes Figueiredo, Itapiranga e Rio Preto da Eva. Para atender toda a demanda, mais de 60 horários com ônibus extras foram programados pelas empresas. E para garantir uma viagem tranquila, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos no estado, a Arsander, começou uma fiscalização no dia 26 deste mês, nas principais saídas da cidade. Ônibus e táxi de viagem serão fiscalizados até o dia 1º de janeiro. O motorista cadastrado tem vários itens de segurança verificados nos seus carros, além de que o carro está segurado. Tanto o motorista quanto os passageiros. Outra opção para quem quer sair da cidade é fazer a travessia pelos rios na Amazônia. De acordo com o levantamento feito pela Arsan, 25 mil pessoas devem deixar Manaus para curtir a virada do ano no interior do estado. Este ano, o Cleomar vai comemorar a virada do ano com a família da esposa no município do Careiro da Várzea, região metropolitana de Manaus. Para ele, não há nada melhor que começar o ano em família. A gente trabalha o ano todo com família longe, e nesse final de ano a gente pretende reunir, fica muito melhor. Com essa fuga no Réveillon e a chegada das férias, o fluxo de carros nas ruas de Manaus vem reduzindo em até 30%. O levantamento é do Instituto Municipal de Trânsito. Em Manaus, em média, 850 mil veículos circulam na cidade. No período de dezembro ao final de janeiro, quando chega às férias escolares, este número pode reduzir em até 30%. Vai conseguir dormir um pouquinho mais tarde e ir para o trabalho tranquilamente? Com certeza, é um alívio, né? Apesar de os filhos passarem, a gente fica satisfeito e o trânsito deu uma boa melhorada. Vou conseguir dormir um pouquinho mais. E ir para o trabalho sem enfrentar muitos trânsitos? Sem enfrentar trânsito, tranquilo. Segundo o chefe de divisão da Zona Centro-Sul, o Instituto Municipal de Trânsito aproveita a redução no fluxo de veículos para intensificar a Operação Natal, em pontos em que o comércio tem mais movimento. Por conta disso, os grandes corredores, os agentes que nós utilizamos nesses grandes corredores, são deslocados. Nesse momento, nós estamos tendo muitas obras na cidade, para atender as obras e também as áreas comerciais, né? Nós temos a Operação Natal, onde nós deslocamos, agentes reforçamos o efetivo nas grandes áreas comerciais da cidade. Apesar da redução, a dica é a mesma. Todo cuidado com a velocidade ao volante e a atenção na hora de atravessar as ruas precisam ser mantidos. E veja a seguir, ainda em clima natalino, Parintins mantém viva a centenária brincadeira das pastorinhas. Agora, 18 horas e 37 minutos, o Jornal em Tempo volta já. Abertura Abertura Abertura